Oi, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Tá tudo certinho? Tudo legal com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus! Costurando bastante! Hoje eu trouxe uma pecinha que eu amo de paixão. É uma bolsa super chique e ao mesmo tempo é simples, é rápida de fazer. Você pode usar em qualquer momento. Olha que coisa mais linda a bolsa com a alça de corrente, gente! Olha que graciosa que ela fica e vocês não tem noção de como é rápido fazer esta bolsinha. Olha como ela é linda! Tá bom? Vamos lá fazer comigo? É bem rapidinho, tenho certeza que vocês vão adorar. Tá bom? Bora lá? Olha só, gente! Vamos precisar de dois suportes pra alça, tá? Como é que eu fiz isso aqui? Eu vou deixar as medidas, tá? Só vou mostrar o jeito que eu fiz. Eu dobrei o meu tecidinho ao meio, vinquei, dobrei mais um centímetro aqui, um centímetro aqui, dobrei novamente, vinquei, fui pra máquina e passei uma costurinha em cada lateral. Eu tive isso aqui, ó. O resultado é esse, tá? Vamos precisar de um zíper, de um cursor, tecido para o forro e tecido para fora da bolsa. E a corrente pra alça que eu já vou mostrar pra vocês. Aqui na bolsa, nós vamos fazer o seguinte. Olha só, eu vou medir dois centímetros aqui. E dois centímetros aqui, tá? Vou pegar agora e vou ligar isso aqui, ó. Esses dois centímetros com a pontinha aqui de baixo. Opa! Olha só. Faço a mesma coisa aqui. Faço a mesma coisa aqui e faço a mesma coisa no forro, tá? Fiz isso, ó. Eu vou recortar. Olha só. Tá bom? Então, eu faço isso nas duas partes principais da bolsa e no forro também. Aqui embaixo, onde ficou maior, eu vou fazer a minha caixinha de leite de três centímetros, tá? Três por três, gente. Olha só. Fiz a minha caixinha de leite, eu vou cortar. Fiz a minha caixinha de leite, eu vou fazer a minha caixinha de leite, eu vou fazer isso que eu fiz aqui nessa parte e nessa parte do forro também. Olha só, gente, tudo certinho, tá? Todas as minhas partes iguais. Agora, o que que eu faço? Achei o meio do meu zíper, o meio da bolsa. Vou desvirar e vou colocar direito do zíper com o direito da bolsa. Vou alfinetar. Faço a mesma coisa aqui, direito do zíper, direito da bolsa. Alfineto. Vou na máquina e vou passar uma costurinha de segurança aqui e uma aqui. A costurinha de segurança é aquela bem na beiradinha, só pra segurar o zíper a essa parte. Pego o meu forro, coloco forro. Alfineto. Faço a mesma coisa aqui, coloco o forro. Desculpa, gente, vocês não estão viados, então. Costuro aqui e costuro aqui, tá bom? Olha só, gente, zíper pregado. Agora, a gente vai fazer isso aqui, ó. Jogo o forro pra cá, pra baixo, tá? Ajeito aqui, volto na máquina e vou rebater uma costura aqui. Faço a mesma coisa nessa parte. Ajeito o forro todo aqui embaixo, tá? Vinco, volto pra máquina e passo uma costurinha aqui também. Olha só, gente, costurinha rebatida, costurinha rebatida. Agora, a gente vai colocar forro com forro. Vamos ajeitar aqui as beiradinhas, porque agora é a hora de colocarmos o cursor, tá? Eu prendo aqui, ó, com uma agulhinha, pra não sair do lugar. Corto um pedacinho aqui do dentinho do zíper. Olha, corto um pedacinho e venho com o meu cursor aqui onde está inteiro o zíper. Trago ele até a entradinha do... Até onde eu cortei aqui o dentinho. Até que essa parte fique bem aqui na entradinha do zíper. Encaixo, puxo, olha só, dá certinho. Tiro o meu alfinete, fecho inteiro. Tirei o cursor. Agora, eu preciso colocar o cursor e deixar ele parado aqui no meio, tá? Então, eu faço da mesma forma. Coloco o cursor aqui. Encaixo o zíper. E deixo ele aqui, tá certo? Agora, nós vamos usar esse nosso suporte da alça. O que eu vou fazer? Dobro ele ao meio. Meço do zíper pra baixo, dois centímetros. E coloco esse extensor, tá? Faço a mesma coisa aqui do outro lado. Olha só, gente. Pego o outro, tá? Dobro da mesma forma. Marco os dois centímetros aqui. E coloco esse segundo, tá bom? Olha só, gente. Separado do fogo, tá? Joguei os dois fogos aqui. Aí, eu vou na máquina, vou passar uma costurinha de segurança aqui. Fiz isso. Vou fazer isso aqui, ó. Vou fechar a minha bolsa, tá? Acho que assim vai dar pra ver melhor. Olha só. Alfineto tudo, vou pra máquina, fecho inteiro aqui embaixo. Fecho, fecho tudo aqui e fecho aqui, deixando uma abertura pra eu desvirar a minha peça, tá? Aqui, eu não vou fechar. Então, fecho aqui e deixo aqui aberto. Olha só, gente. Costurinha passada. Aqui ficou aberto, tá? E as caixinhas de leite também estão abertas. Agora, o que que eu vou fazer? Vou fechar as caixinhas. Antes, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A hora que eu passei aqui, onde tem esse suporte da alça, eu dei um retrocesso. Eu fui e voltei. Aqui e aqui. Porque é aqui que nós vamos levar todo o peso da bolsa. Então, agora, o que a gente faz? A gente abre aqui as caixinhas de leite desta forma. Olha só. Colocamos costurinha com costurinha. Jogamos uma costura pra cá e a outra pra cá, pra não pesar muito pra máquina. Vamos pra máquina e vamos passar uma costura aqui. Olha só. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Abro. Tá? Costura com costura. Uma pra lá e a outra pra cá. Prendo, passo uma costura. Faço a mesma coisa aqui no forro. Olha só. Uma costura pra lá, a outra pra cá. Passo uma costura aqui. E passo outra costura aqui. Tá bom? Eu vou lá fechar essas caixinhas de leite, então. Olha só, gente. Costurinha aqui fechada da caixinha de leite, tá? Vamos refilar. Tirar essas linhas todas. Aqui também, olha, fechadinho. Aqui também e aqui também, tá? Agora, nós vamos refilar aqui o nosso zíper e essa pontinha aqui do suporte da alça. Olha só. A gente pode refilar tudo isso agora. Ok? Então, a nossa bolsa está assim. Agora, gente... Vamos tirar o alfinete aqui. Agora, ó, por aqui nós vamos desvirar a nossa bolsa. Abrimos aqui o zíper, tá? Pegamos aqui a pontinha da bolsa e trazemos aqui pra fora, tá? Com cuidado, com jeitinho. Ela sai super fácil. Ajeitamos aqui os cantinhos das caixinhas de leite, tá? Ajeitamos tudo bonitinho. Tudo aqui direitinho, tá bom? Eu deixei, gente, 12 centímetros aqui pra eu desvirar. Agora, eu vou voltar lá na máquina. Olha só. Vinco aqui direitinho essa costura e passo uma costurinha fora a fora. Olha só, gente. Já costurei aqui, tá? Agora, eu vou colocar o forro aqui dentro da bolsa. Vamos ajeitar aqui o cantinho do zíper. Ajeitar bem bonitinho. Olha só. Ajeita aqui dentro todo o forro, tá bom? Olha que coisa mais linda que fica esta bolsinha, gente. Agora, aqui, ó. Eu venho com a minha alça, tá? De corrente, que tá super na moda, tá super em alta. Eu compro a corrente em metro e compro esses mosquetõezinhos aqui, ó. Aí, eu só abro aqui o elo e coloco. E venho agora e coloco aqui na minha bolsa. Olha só, nesse extensorzinho aqui que eu coloquei, tá? Nesse suportezinho melhor. Gente, olha que graça que fica a bolsa. Olha que maravilhosa. É só a gente passar ela agora, encher ela de alguma coisa pra fazer o formatinho quadradinho aqui. Eu já vou mostrar ela pra vocês prontinha. Que graça que ela ficou. Olha só. Gente, olha que bolsa mais linda, mais elegante. Eu já passei a minha, já acertei tudo aqui. Olha que graça. Aí, você põe a alça da altura que você quiser. Eu coloquei essa baseada por mim, ó. Na minha altura, eu gosto dela pegando aqui. Então, ficou desta forma. Muito simples, muito fácil de fazer. E está em alta essa bolsa agora com corrente, gente. Quem disse que a gente não pode ter uma bolsa bonita e chique como essas das lojas aí pra gente? Podemos e nós podemos fazer rapidinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Tenho entendido tudo direitinho. Se ficar dúvidas, por favor, coloque aqui nos comentários. E conta pra mim o que você achou. Você gostou? Beijo, gente. Até a próxima aula.